nossa aí eu não queria bastante cara fazer várias que eu saí ó faz várias que usa agora começar por esse em o 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